Aos que não cabe, Eduardo, a gente tem que trabalhar aqui o nosso plano de ação às mudanças climáticas. Esse plano já está sendo feito, e a gente dá suporte aos municípios, a gente tem aqui uma coordenação de segurança de barragem, em que a gente faz o monitoramento das barragens hoje do Estado, que nos competem aqui o monitoramento. A gente tem o monitoramento também meteorológico, nós temos um meteorologista aqui em regime de plantão no Estado, para que a gente possa também fazer toda essa parte de apoio. Mas é óbvio, como bem colocado por você, é preciso entender que se tem que ter uma questão envolvendo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, a SEDU, mas também a Secretaria Municipal, a Defesa Civil, para poder aprender com os erros do passado e não deixar que aconteça novamente. Seja do ponto de vista de contenção de impostas, de escoamento de esgoto, de canais fluviais, pluviais, enfim. Toda essa parte necessária a um bem funcionamento de um município tem que se pensar, porque se você for olhar os dados, 80%, 75% acaba acontecendo nos mesmos locais. Então a gente sabe como é a melhor forma de prevenir, não cabe só o meio ambiente, como eu falei, é transversal, não é só uma ação nossa que vai resolver algo dentro do município, por exemplo, como é que aconteceu há pouco tempo atrás em JQM.